Música O nosso foco agora é 100% nesse jogo do Náutico A gente precisa somar a ponta, vencer o adversário, que não vai ser fácil E curiosamente a história do Grêmio mostra isso, tem um jogo que marcou na história do Grêmio Lógico que hoje é uma situação toda diferente, mas a gente está vindo de uma adversidade Um jogo difícil, que a gente foi derrotado e a gente quer se superar para vencer a partida Quer dizer, de alguma forma, ainda que místico, vocês querem aproveitar alguma coisa que tenha de recordação positiva do Grêmio Dentro dos aflitos, para fazer essa retomada da situação? Olha, o Grêmio é um clube de tradição, acostumado com todas essas adversidades E só entende realmente tudo isso quando você faz parte desse clube Para quem está de fora realmente não entende isso, quando ouve as pessoas falarem Mas hoje, depois de um ano, os jogadores que chegaram agora, com o Vanderlei também O Vanderlei procurando se aprofundar bem nessa cultura aqui E passando isso para nós, todo mundo aprendendo a cada dia A gente começa a entender melhor E sabemos que tudo é possível, que isso realmente é possível, uma virada E é trabalhar até lá, um dia de cada vez Temos ainda um obstáculo difícil E todo mundo está se preparando bastante para conquistar os pontos E aí sim, pensar nessa situação E aí sim... E aí sim, pensar nessa situação